Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para facilitar aqui na hora de descascar a abóbora japonesa, conhecida como cabotiã. É muito difícil, né, gente? Olha, de tirar essa casca. Às vezes a gente chega até a cortar o dedo, pessoal. Essa dica é muito fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar e também vão compartilhar. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, você vai precisar de papel toalha. Já tenho aqui abóbora. Dá para fazer também numa abóbora inteira. Hoje eu vou fazer só na metade, mas dá para fazer inteira assim, tá? E vamos precisar também de um pouco de água. Então, pessoal, é muito fácil. Vou pegar aqui o papel toalha. Tem que ser uma quantidade aí para poder cobrir a abóbora. No caso, aqui, como é uma metade, só uma folha já é o suficiente, ó. Vou colocar aqui, gente. E agora, pessoal, com a água aqui, ó, eu vou umedecer esse papel toalha, tá? Olha, eu vou molhando aqui, gente, para deixar ele umedecido, tá? Olha, a gente fica dessa forma. E agora, pessoal, eu vou colocar no micro-ondas por aproximadamente três minutos. Olha, pessoal, eu tirei o guardanapo, esperei esfriar um pouco, ainda está meio quente. Se você for fazer uma abóbora inteira, deixa cinco a seis minutos no micro-ondas, tá? Aqui, como é uma metade, eu deixei só três minutos. Então, gente, eu já comecei a cortar aqui, porque, como eu falei, ainda está um pouco quente, mas eu quero mostrar para vocês como que fica fácil agora você descascar aí a sua abóbora, gente. Olha, olha que facilidade, pessoal. Chega de cortar dedo, chega de dificuldade, gente, ó. Olha que maravilha. No instantinho, a abóbora já está descascada, gente. Super fácil de fazer, ó. Bem molinha. Tem gente que, às vezes, evita de comprar, justamente porque fica muito difícil para descascar. Então, espero que vocês tenham gostado aí vídeo das dicas de hoje. Comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica!